Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. O lindo ator da nossa série, Alili Brahim Sayan, recebeu elogios de seus fãs. O público da série de TV Emanet e os fãs de Alili Brahim Sayan ficaram muito felizes. Alili Brahim Sayan disse que é feliz e sobretudo por ter uma base de fãs tão grande, estamos orgulhosos deles. Ele disse que muito poucas pessoas experimentaram tal coisa. A Alili Brahim Sayan, que disse que os presentes vinham de todo o mundo, disse que eles os abriram um e leram as mensagens que receberam e ficaram muito felizes. Como somos gratos que Alili Brahim Sayan também celebrou a festa de seus seguidores e daqueles que o seguem. Vamos comemorar a festa aqui. Os atores do Emanet não ouvem festas nem nada. Eles continuam trabalhando duro. Gostaríamos de agradecer a Alili Brahim Sayan, a Celiá Terclu e outros jogadores por cada reconhecimento. Caros amigos que demonstram humor por Alili Brahim Sayan, passaremos a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Você pode compartilhar seus pensamentos connosco na seção de comentários do vídeo. Amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo. Ative as notificações para ser notificado sobre nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um comentário e curtir nossos vídeos. Se cuida. Tchau. E ative as notificações para as notificações.